Onde você vai estar? Onde você vai estar quando o mundo pirar, quando o sonho começar e o cabelo crescer, sumir, espetar? Onde você vai estar quando o Brasil surpreender, quando o planeta se curvar e toda a cidade vibrar? Onde você vai estar quando o mundo dispersar, onde você vai estar? Exposição no ar 50 anos de vida De 1º de setembro a 18 de novembro na usina do gasômetro Entrada Franca